Oi, boa tarde. Pra quem é de boa tarde, hein? E boa noite pra quem é de boa noite. Meu Deus, ela tá viva! Gente, não vai ser preso, graças a Deus, não vai ser preso. Preso? Gente, o que aconteceu aqui, hein? Doutora Márcia, que bom humor é esse, que eu não tô entendendo. Alguém transou hoje e foi sem tênis. Você tá bem, doutora Márcia? Eu tô ótima. Graças ao que vocês aprontaram comigo, eu não precisei transar com aquela nemo nem como. Mas quem quanto foi esse, então? Com analgésicos. Antiflamatórios, analgésicos, Clórea. Direto na veia. Ah, o hospital é o melhor lugar do mundo para assistir. No hospital? Gente, mas como assim? Por que ela ia parar no hospital? É que Miltinho e Binho se meteram numa guerra e deram uma aula tosca que travou a coluna da doutora Márcia. Foi isso. Seus irresponsáveis! Imagina se fosse uma aluna que paga! Olha aqui, ô, Duca! Posto que eu não recebo, eu pago, viu? E pago muito caro, porque vocês me consomem. Olha aqui. Agora cada um de vocês vai me ouvir. Kelly, prepara o tempero coreano que vai começar o picadinho. Ô, Glória, escuta aqui. Tu nunca mais vai trazer esses teus amigos malucos aqui pra dentro. Tu tá me entendendo? Tá muito opressor a vocês! E se eles malharem? Eles vão malhar? Claro que não. Mal aguenta ficar de pé. Miltinho, o Binho é o professor oficial da Academia Milton. Chupa essa temoia! E eu não vou permitir que a gente choche esse profissional só porque ele troca manga por a temoia. Porque ele é o quê? Cafona, ultrapassado, careta. A gente já deu, né? O pessoal já entendeu. A gente não tem necessidade de a gente continuar com isso. Sabe qual é o problema de vocês, gente? Vocês não são bonitos. Não são bonitos. Eu sou bonito. Eu sofro de bonitofobia. E pra mim deu, tá? Eu vou pro escritório. Eu não acredito que eu briguei com a pessoa que eu mais amo por causa de uma lambada. O que que tu disse? Foi isso mesmo. Eu te amo. Não, eu tô falando da outra parte. Tu falou lambada? Fui humilhado e desprezado em rede nacional. Sim, eu falei lambada. Ai, eu amo lambada! Ai, eu não acredito que eu perdi essa aula! Ai, isso aí eu te entendo. Isso aí eu te entendo porque lambada é uma aula imperdível, gente. Tenho certeza que o Binho vai dar essa aula de novo só pra tu que esquecer tudo o que aconteceu por aqui. Ah, gente, não sei. Assim, eu não sei se tô no clima. Binho! Binho! Eu ainda tô com raiva de você, hein? Mas eu também te amo. Ai, agora mete um caôma bem na minha cara, vai! Ai! Ai!